Aqui o ano começa da melhor forma. Meu coração tá disparado. Empregando tudo aqui no palco. Não vai faltar aquela boa energia. Aos de dorador, tá? Pro astral de 2024 ficar lá em cima. Eu sou a Nina Albânia. Então você já sabe. Tô impressionada com a, né? O seu fim de semana termina melhor aqui. Domingo após, Eliana. Programa Silvio Santos. O seu fim de semana.